E aí galera, tudo bem? Aqui é o Maginator Page, bom pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como pegar o Pokémon Porygon em Pokémon Sammon, beleza gente? A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar aí o seu Charizard e voar para o Tapu Village, beleza? Na terceira ilha aí, a ilha de Ula Ula, é lá que fica o Tapu Village, vocês vão pegar o seu Charizard e vão voar pra lá, beleza? Então eu acabei de chegar aqui no Tapu Village, cheguei Você pode pegar o seu Taurus pra ir mais rápido e vocês vão vir aqui pra esquerda, galera E depois vocês vão subir, beleza? Aí vocês vão tá aí na Rota 15, beleza? Vocês vão tá aí na Rota 15, galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão subir aqui, entrar aqui, beleza? Nessa estrutura, aí vocês vêm aqui na porta da direita e vai ter esse cara aqui, beleza? Você fala com ele e ele vai te dar o Porygon, cara, é muito simples, muito fácil Pra isso você só tem que chegar nessa localização do game, na Rota 15, você chega aí e você pode pegar o Porygon tranquilamente com esse cara, beleza? Vocês viram aí que não é nada difícil, acabei de registrar o Porygon na Pokédex aí, né? E cara, muito fácil, galera, aí está ele e fiquem aí agora com as informações dele Bom, gente, aí está ele, beleza? O Porygon, que é do tipo normal Ele vem no nível 30 e com os moves Agility, Recover, Magnet, Rise e Sinal Beam, beleza? Ele vem com a habilidade Trace e é isso aí, galera Bom, pessoal, mas aí está o Porygon, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido Pra quem quiser escanear, aí está o QR Code dele E é isso aí, galera Se vocês curtiram aí o vídeo, se eu ajudei vocês, por favor, não se esqueçam de deixar aqui o like Pra ajudar com a divulgação do canal, beleza? E se é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aí Pra ficar por dentro de muitos guias de Pokémon Sem Moon Que eu estou trazendo aí pra vocês Mas então é isso aí, gente Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Até mais E tchau, tchau E tchau